Será realizada no próximo dia 27 em Gurupi mais uma edição do projeto Ação Global. Vários serviços serão oferecidos para a comunidade e tudo de graça. Ação Global é uma parceria da Rede Globo e TV Anhanguera com o SESI. Faltam pouco mais de oito dias para o Ação Global. E no SESI de Gurupi, que vai receber o evento, os colaboradores organizam e fazem os ajustes para deixar tudo pronto. E a expectativa toma conta deste cabeleireiro, que será um dos voluntários. Ele vai estar presente e vai fazer vários serviços de beleza. Muita gente precisa de alguma coisa para formar o cabelo, a sobrancelha, para ser estimulado. Além do meu trabalho, vai ter a área de estética, sobrancelha, vai ter barba e outro serviço. Quem marcar presença no evento vai poder contar também com vários serviços na área de ação social. A gente vem com cadastro único, carteirinha do idoso e a parte da beleza também, em que nós temos o Centro de Integração da Mulher, que desenvolve o trabalho na área da beleza. Toda a equipe da assistência vai estar presente para desenvolver a cidadania para a sociedade gurupiense. A programação do Ação Global também vai contar com atividades de lazer. Está definido entre brinquedos infláveis, entre atividades artísticas, entre Xbox, entre pipoca, algodão doce, diversos serviços na área voltada de lazer para atender a criança. A gerente-geral do grupo Jaime Câmara em Gurupi, Marilene Carvalho, também acompanha os preparativos. Além dos serviços para a população, o Ação Global também vai contar com transporte de graça. Vamos contemplar o público com várias rotas vindo dos bairros principais, do centro, aqui para a Vila Lagoana, onde fica o SESI. Então, cidadão grupiense, se prepare dia 27, não tem desculpa. Venham para o SESI, que a gente vai estar aqui recebendo vocês com maior carinho e atenção para o Ação Global.